A forte chuva que atingiu a cidade na madrugada desta terça-feira, deixou ruas alagadas, asfalto destruído e casas inundadas. Dona Nersi, que mora no bairro Jardim Floresta há três meses, teve a casa invadida pela água. Três horas da manhã. Nundou tudo? Nundou tudo. Molhando as minhas coisas, né? Foi água, meus colchões, meus travesseiros, minhas cobertas, tudo, está tudo alagado. A água subiu cerca de 80 centímetros. Roupas, móveis e eletrodomésticos foram perdidos. O que sobrou foi muita lama e sujeira. Tudo molhado, tudo alagado pela água, pela chuva. Desesperada, Dona Nersi não sabe o que faz agora. Eu não tenho salário, assim, ganho dessa casa que eu tenho em Betinho, certo? Então, ganho 380 lá. Eles mandam direitinho para mim, mas não dá, não dá, porque apagar aluguel, assim, muito caro, não dá, certo? E faço as despesas porque estão todos desempregados. Luciana também teve a casa atingida pela chuva. Segundo ela, esta não é a primeira vez que isso acontece. Nossa, é horrível, porque passa um filme no seu pensamento, né? Você fala, gente, e o medo da água ir subindo, subindo, você não tem como correr com os móveis. Nossa, é horrível. Só quem passa mesmo. Com a força da água, o barranco próximo à casa de seu Romeu cedeu. E sua casa corre o risco de cair. Foi do ano passado para cá. No fim do ano começou, deu a primeira chuva. Aí, nós, a civil, vem cara e todo mundo aqui, fala com a prefeitura, vinha, prefeitura, não tem mais, não adianta nada mesmo, resolve os problemas deles. Há 50 anos que o senhor mora aqui, não é isso? 50 anos. É uma vida construída aqui? É uma vida construída. Eu levei tempo para construir isso aqui. E agora perder, assim? Agora não tem jeito, mas... Na rua Alfredo Marani, próximo ao Hospital Paulo Manicucci, a rede de esgoto não suportou a força da água e estourou. Homens da Copasa já trabalham no local. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Lavras, a chuva causou vários estragos em diversos pontos do município. O pico mais forte das chuvas foi por volta entre 2h30 até quase 4h da manhã. E tivemos aí alguns casos mais graves, né? O que a Defesa Civil vai fazer a partir de agora com essa situação dessas casas, dessas pessoas que foram atingidas pela chuva? É, primeiramente a gente vai fazer uma avaliação, né? Com essa avaliação aí, para que a gente possa depois tomar posteriormente as providências necessárias, né? Para minimizar a situação dessas famílias. E a chuva foi suficiente também para abrir novos buracos e aumentar os já existentes em várias ruas da cidade. Neste aqui, os moradores colocaram até um pedaço de madeira para alertar quem passa pela rua. Os buracos tomaram conta deste trevo que liga o bairro Jardim Floresta ao Parque Bocaina. No bairro Nova Era 1, o problema também não é diferente. É o que explica este morador. Eu moro aqui já há quase 5 anos e nunca mudou nada. A rua ali embaixo está interditada, não tem como passar? Não está interditada. Depois que vocês fizerem, a gente vai lá e não sei se vocês filmarem o buraco, vocês verem. Não adianta. Está crítico? Está crítico e está desse jeito até hoje. E não sei o que vai fazer. Além dos buracos, a preocupação dos moradores é quanto à limpeza dos lotes. Luciano já encontrou vários animais peçonhentos perto de sua casa. É aranha. E não só isso também. Também serve até de motel, para te falar a verdade. Esse pedacinho que nós capinamos aqui embaixo foi encontrado camisinha, absorvente, resíduo de droga, maconha, lata de pousado para cheirar cocaína, crack, enfim, várias e várias coisas. Isso aí não é uma, duas vezes. No final de semana isso é direto. O secretário municipal de obras disse que a prefeitura não tem condições atualmente de fazer a manutenção de todos os terrenos particulares do município. A prefeitura, infelizmente, não pode fazer uma limpeza direta nesses terrenos. São terrenos particulares. Ela começa fazendo uma notificação para que o proprietário providencie a limpeza e esperando que essa providência seja tomada. Na maioria dos casos, infelizmente, o proprietário é omisso e deixa a situação perdurar. Posteriormente, a gente pode fazer uma autuação aplicando penalidades para que o proprietário seja obrigado a fazer isso. Mas, mesmo assim, esse sistema tem sido ineficiente. A gente admite isso. A gente vê que a situação deveria ser mais rígida da nossa parte. Talvez até aplicar multas mais severas e lançar isso em IPTU. Ele falou ainda que uma operação de tapa-buracos já começou e que vai percorrer todos os bairros gradativamente. Mais de 300 quilômetros de vias públicas que estão numa situação, a gente admite, de certa forma, precária. Nosso asfalto é antigo, precisa ser também refeito. Nós vamos fazer isso à medida do possível. Mas nós estamos atendendo a todos os bairros. A gente pede a compreensão a todos os munícipes que tenham um pouquinho de paciência que chegará a sua vez.